A Receita Federal registrou em abril recorde na arrecadação de impostos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal do mês de abril de 2022. E para tratar de um tema tão importante, tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que vamos compartilhar a partir de agora. O resultado de abril foi, então, em termos de arrecadação, foi de R$ 195 bilhões, o que representa um aumento em termos reais, ou seja, já descontada a inflação do período, de 10,94% em relação ao mesmo mês de 2021. Esse resultado é um recorde, o maior resultado desde que a série histórica começou para o mês de abril. Se a gente considerar agora o quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril, nós temos, então, um resultado bastante expressivo. Uma arrecadação de mais de R$ 753 bilhões, de acordo com a Receita, o que representa também um crescimento real, ou seja, descontada a inflação já, de mais de 11%, o que também é o maior resultado para o período desde que se começou a montar essa série histórica. E aí vem a questão, o que explica esse desempenho tão positivo da arrecadação? Entre os diversos fatores, nós poderemos citar os mais importantes, como, por exemplo, a questão do Auxílio Brasil, que está injetando muitos recursos na economia, também a liberação do saque do FGTS, que também está colocando a economia, ajudando a colocar a economia em movimento, e por que não mencionar o aumento das exportações brasileiras, que também está trazendo muitos recursos para o setor, e depois, naturalmente, esses recursos são internalizados e vão para toda a economia. Vamos ver agora a perspectiva da Receita Federal e nós veremos, então, o que a Receita Federal tem a dizer sobre esse desempenho. O que a gente pode dizer é que o fator mais determinante é a recuperação da atividade econômica, em seguida vem a questão das commodities minerais e as commodities metálicas, que isso ajuda a contribuir, ajuda a explicar melhor o resultado do desempenho da arrecadação.